Oi. Ah. Aqueles três hoje... Que três? A Ana. A Ana. O... O Marcelo. E qual é a outra pessoa que tinha lá? Ali, ó. Três, tu. Olha lá. Ela tava lá? Tá. E foi ela que deu a ideia. Hã? Foi ela que deu a ideia principal. Do quê? O que que você vai falar? Ah. Como que você sabe? Não sei. Então, o que que eu vou falar? Tô te perguntando. E aí, vó? E lá. O que que é? Olha. Aqueles três hoje me deixaram nervoso. É mesmo? Eu tava em ponto de me dar um tiro na cabeça. Por quê? Ué. Pra não escutar mais uma conversa daquela. Que conversa? O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Você tá no meio também. Porque você tá de brincadeira com eles, né? Eu não. Não? Eu cheguei lá e eu fui pego de surpresa. Falaram assim pra mim. Põe essa língua na boca e mostra pro vovô Anésio. Então. Ah, a língua tava lá? Tava. Hã? Tava lá já. Tava lá já. Tava lá. E aí